Os ilustres membros da diretoria, minhas senhoras e meus senhores, caríssimos conflantes e confreiras. Alguns acontecimentos vivenciados na nossa existência perdem-se no tempo. Outros, mesclados pela poeira dos caminhos percorridos, durante décadas, quedam-se esmaecidos, tornando seus existos em nossa memória prejudicados, encobertos que foram pelo necrúmeo, pela passagem do tempo. Há, porém, certas passagens vivenciadas por cada um de nós, que se fixam no nosso centro nervoso, de maneira permanente. Permitam-me que ele indique uma fase da minha vida, na qual eu aguardo mil e minhas lembranças do meu dia a dia. O período no qual fui aluno do curso médico da nossa faculdade de medicina... Estamos no primeiro slide ainda, por sinal. O período no qual fui aluno do curso médico da nossa faculdade de medicina, 1960 a 1965, foi de uma riqueza fulgurante para mim. Apesar de trabalhar desde os 14 anos de idade, tive que me desdobrar para acompanhar o curso médico nos seus dois primeiros anos, pois o meu ofício era noturno. Na biblioteca da faculdade de Direito, na mesma praça da bandeira, hoje, praça Clóvis de Biláquo. No final do segundo ano letivo, afastei-me desta atividade laborativa, dedicando-me definitivamente ao curso, à aprendizagem do curso médico. Foi maravilhoso tomar conhecimento com 90 novos colegas, ao lado dos quais deveríamos receber o grau de médico seis anos depois. Desde as primeiras semanas do curso médico, começamos a observar o grau de interesse dos colegas. As boas notas alcançadas surgiram como consequência lógica. Entre os colegas que se destacavam, estava um alvinho, esbelto, respeitador, de boa educação doméstica, a voz com certo grau de rouquidão, era ele mesmo, José Irã de Carvalho Rabino. Durante os seis anos do curso, o Irã estava entre os primeiros da turma. No futebol de salão, o do outro lado destacava-se, defendendo a camisa gloriosa da faculdade de medicina, fazendo vibrar as arquibancadas do céu, céu, clube dos estudantes universitários. Recoleta de colegas da faculdade. Nascido em Iguatú, no dia 1º de fevereiro de 1941, concluiu o curso ginasial no Ginásio Municipal de Fortaleza e o científico do Colégio do ISEU do Ceará, em 59. Sendo colega de turma de Maria dos Trazeres Ferreira, em 1960, fez o vestibular e passou em um dos primeiros lugares. E a faculdade, igualmente, foi aprovada. A residência de clínica e médica foi feita no Hospital dos Servidores do Estado do Rio de Janeiro. Fez parte do corpo clínico do Hospital Geral de Fortaleza, desde a sua fundação, em 1969. Tendo-se destacado como preceptor da residência médica e do internato. Além das atividades inerentes ao Centro de Estudo do Hospital, do qual fomos diretor durante sete mandatos consecutivos, e jamais abriríamos mão da cooperação do Irã naquele setor. destacou-se na medicina interna do nosso Estado, inclusive pelo manejo de antimicrobianos e do controle da infecção hospitalar. Ao lado de Edwildo Girão, que sempre esteve à frente, ele e o Irã, das comissões de infecção hospitalar. Também pertencidos ao HGF, na comissão de ética. No dia 9 de maio de 2003, fomos admitidos aqui, na Academia Cearense de Medicina, ocupando o Irã, ocupando a cadeira número 29, patroneada pelo saudoso doutor Hélio Góes Ferreira. Na diretoria, o Irã sempre ocupou a função de diretor científico, coordenando as bienais e as sessões científicas mensais, como esta. Função que não existia e que sempre defendia a sua oficialização. Apoiamos integralmente a referência feita pelo confrade Marcelo Gugel, sentado aqui na primeira fila, foi um membro extremamente ativo e participante dos eventos acadêmicos. Assinem, barco, Marcelo. Para que se tenha uma ideia do valor, da importância do Irã Rabelo para a medicina do Ceará, vejam uma mensagem do ex-secretário de Saúde do Estado do Ceará, o confrade Anastácio Queiroz, ao tomar conhecimento do falecimento do Irã. Doutor Irã Rabelo, o homem de uma grandeza imensurável, um médico brilhante, humano, dedicado à assistência médica e com o uso racional dos antibióticos. Tinha uma dedicação e um amor especial ao HGF. Convivi de perto com o doutor Irã, quando estive à frente da César, Secretaria de Assistência, de Saúde do Estado, de 1995 a 2002, foi um grande colaborador da Secretaria de Saúde. Em todos aqueles anos aqui, e expresso a minha eterna gratidão, estou certo de que seu legado ficará para sempre na história da medicina do Ceará. Ao Irã, meu muito obrigado. Descansa em paz dos braços do Pai. Que Deus dê forças e conforto à doutora Prazeres e a toda a família. Na Missa da Ressurreição, recebi a missão do presidente da Academia, com o frade Janete Sobaima, para representar, transmitir, à confreira Prazeres e aos filhos, Helena, fonodióloga, Cristina, médica, e Paulo, advogado, o profundo sentimento da academia pelo desaparecimento precoce do nosso eterno diretor científico, acadêmico Irã de Carvalho Ramiro, médico símbolo da medicina hipocrática, exercita dos mais rigorosos padrões dos ditames da ética profissional. Exatamente por isso. Ele era tão respeitado e reverenciado por todos. De sua boca, nunca alguém ouviu uma inverdade, uma falsidade ou um aceito que não é tão comum hoje em dia. Sua linha de conduta era absolutamente redilínea. No ano 2010, nossa turma comemorou 45 anos de formatura e passamos, pensamos em publicar um livro abordando a efeméride e onde cada um dos colegas se manifestaria, se apresentaria e desenvolveria determinados temas. Um deles era quem é o seu médico predilento? A minha resposta pessoal ao tema proposto, após citar alguns nomes expoentes da medicina nacional que eu tive contato pessoal, eu afirmei, mas faço questão de nominar José Irã de Carvalho Rabeiro, meu querido colega de turma, que tem servido de exemplo às gerações de médicos da nossa terra, por incorporar todos os predicados daquele que eu chamo de o médico comum. O profissional que encontra no amor à medicina e ao seu cliente a sua razão para existir. na modéstia da minha homenagem, tão pequena, tão simples, a grandeza de um homem exemplar em todos os sentidos. Senhoras e senhores, o início do corrente ano foi simplesmente trágico para a Academia e o excelente de medicina. Em pouco mais de dois meses faleceram três grandes acadêmicos no nosso soldalismo. O que levou minha esposa, inclusive, a dizer deixa a academia não vou deixar. Não deixarei. Quando ainda planteávamos o desaparecimento do presidente Pedro Henrique Sarai Brilhão, eis que de repente falece o nosso querido Roberto Mizit trabalhando em seu consultório atendendo esses pacientes. a nossa angústia se multiplicou no fim de semana seguinte, quando soubemos que o doutor Irã tinha deixado desta vida e ido para uma vida melhor. Uma tristeza imensa nos invadia neste período de despedidas. Esta é parte da matéria publicada no boletim informativo no 36 publicada em 13 de abril deste ano da academia. Concluindo minhas palavras, bastaria que eu tivesse lido a belíssima mensagem enviada pelo estimadíssimo confrável João Martins distorce. Parece-me que o João Martins não está aqui hoje. Ele nunca fala, ele sempre diz alguma coisa. E o João Martins, as palavras do João Martins geralmente são sábias. Com poucas palavras em rápidas linhas, João Martins disse sabiamente, quem foi Irã rabeiro. Ajeitem-se em suas cadeiras e vejam que beleza. Em síntese, sequioso determinado pela perfeição, só um pouquinho mais baixo, de caráter íntegro, médico de ampla e profunda formação, austero em seus propósitos, o paciente sempre em prioridade máxima, independente da sua condição social, imune a mediocridades e ilicitudes, respeitoso ao relacionamento social com todas as pessoas de sua convivência. exemplar esposo, pai, colega, mestre, deu-nos o exemplo de como viver e de como morrer. Irã foi. Fica saudade a você amantíssimo doutor Irã. nosso respeito, admiração e gratidão. Paz e bem. Muito obrigado. doutor Irã Rabelo, o médico doutor Irã Rabelo, o homem doutor Irã Rabelo, isso até me preocupa dizer isso, compunha um grupo de grandes mesmos. mesmos.